Fala galera, eu sou o Gustavo Falcão e você está no canal Design Oficina. Hoje o nosso vídeo é sobre máquinas, a gente vai fazer um comparativo entre essas duas máquinas, a serra circular manual e a serra tico-tico, para ajudar você que está na dúvida entre qual dessas duas máquinas comprar, né? Por que você deve escolher cada uma delas? Então a gente vai falar tudo a respeito dessas máquinas, fazer um comparativo bem legal para te ajudar a decidir nesse momento, beleza? Mas olha só, antes da gente começar o vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Pessoal, eu estou percebendo que muita gente que está vendo os vídeos aqui do canal não é inscrito. Isso dá uma força danada para mim aqui do canal e para você não custa nada. Então faz esse esforço para mim, se inscreve no canal, não deixe de fazer isso, beleza? Que vai dar uma ajuda tremenda aqui para a gente. Também deixa aquele like no vídeo, toca no sininho e vamos lá! Bom, a primeira característica que eu quero trazer aqui para a gente, entre essas duas máquinas, é a seguinte. Enquanto a serra circular manual, ela trabalha com um disco de serra, quer dizer, a ferramenta dela é um disco de serra, a serra tico-tico trabalha com uma lâmina de serra. Então a gente tem aqui, na serra circular manual, a gente tem esse disco de metal, que tem vários dentes. Enquanto esse disco vai girando, os dentes vão passando na madeira e vão comendo a madeira. E aqui na serra tico-tico a gente tem uma lâmina de serra, né? Também tem seus dentinhos, mas em vez de girar, ela vai oscilando para cima e para baixo e vai cortando o material. Por que eu estou trazendo essa característica primeiro? Porque em cima dela a gente vai falar algumas outras coisas aqui, como por exemplo, enquanto a serra circular manual, ela só faz corte reto, ela não faz corte curvo, a serra tico-tico ela faz corte reto e faz também cortes curvos, tá bom? Esse formato da lâmina, na verdade, o fato dela ser bem estreitinha, né? Ser uma lâmina estreita e bem rígida, ela permite que a máquina vá fazendo curvas, né? Ela vai, faça círculos, ela vai fazendo situações, digamos, sinuosas, né? Ela pode não fazer corte só reto, ela faz cortes curvos também. Já o disco de serra, que é, digamos, uma lapa de metal bem grande, ele não tem como girar. Se o disco de serra resolve girar, ele vai travar ali, enquanto ele estiver trabalhando dentro da madeira, ele vai travar de alguma forma e o corte vai ser ruim, né? Pode causar algum acidente, o corte fica travado, enfim, tem várias coisas que acabam acarretando no fato da serra circular, ela torcer no meio do corte. Então, a madeira, enquanto está passando na serra circular, torcer. Isso não pode acontecer, por isso que ela só faz corte curvo. E aí, eu já consigo trazer outra característica aqui pra gente. Enquanto a serra tico-tico, ela trabalha à mão livre, a serra circular manual, ela só trabalha com uma guia. Então, pra serra circular manual cortar, você tem que ter uma guia, um batente, pra você guiar a sua máquina, digamos assim, né? Você pode usar a lateral da máquina, encostada num batente pra você fazer o seu corte, ou você pode encaixar ela num trilho próprio da máquina. Tem algumas máquinas dessas que têm um trilho próprio. Então, você encaixa essa base aqui no trilho e você faz o corte. Depois de tirar as medidas, depois de fixar esse trilho na sua peça, você consegue fazer esse corte. E a serra tico-tico, ela trabalha à mão livre, tá bom? Então, você pode até usar essa parte lateral pra guiar o seu corte de alguma forma, mas eu já fiz isso algumas vezes e, sinceramente, eu acho que o resultado de um corte à mão livre com a serra tico-tico, mesmo sendo um corte reto, é melhor, ele é mais satisfatório, porque essa máquina não foi feita pra trabalhar com guia. Então, a lâmina de serra, ela não se mantém muito tempo naquele risco exato. É muito melhor você mesmo ir olhando e guiando com a sua mão, com o seu olho, esse tipo de coisa. Então, ela trabalha à mão livre, enquanto a serra circular manual só trabalha com a guia. Se você resolver fazer um corte com a serra circular manual à mão livre, primeiro que você vai ter um resultado muito ruim do seu corte. Ele não vai ficar bom, né? Não vai ficar com um resultado legal. E outra que pode acontecer, isso que a gente falou, ela pode torcer, né? É muito fácil dela torcer, porque ela precisa estar encostando em alguma coisa pra seguir o corte reto. Então, é muito fácil dela torcer e, provavelmente, causar algum acidente, danificar a sua peça, pode até danificar a sua máquina, beleza? Uma outra característica que também está ligada a essas primeiras características que a gente falou é a seguinte. Na verdade, essa característica, na minha opinião, é uma das mais importantes, é uma das que mais vai decidir se você quer a máquina X ou a máquina Y, digamos que a serra circular manual, ou então a tico-tico. Que é o seguinte. Enquanto a serra tico-tico, apesar dela fazer corte curvo e fazer o corte reto, o resultado do corte, quer dizer, depois que você termina de cortar a madeira, o resultado no topo da madeira não é um corte muito limpo. Ou seja, ela necessita de um lixamento bom pra você chegar no resultado. Você dificilmente vai terminar de cortar com uma serra tico-tico e vai estar com o resultado do corte, com a textura da madeira quase pronta pra você fazer um lixamento de acabamento e terminar o seu corte. Isso geralmente não acontece, porque a serra tico-tico, a forma que ela trabalha, a lâmina dela, o fato dela não ser guiada também, ela resulta num corte não muito interessante. Então você precisa lixar bastante pra chegar no resultado. E a serra circular manual, ela já tem uns cortes bem mais limpos, um corte, digamos que, bem mais profissional. Então se você pretende fazer muito trabalho, de repente os trabalhos mais profissionais, a serra circular manual vai te auxiliar melhor. E a gente sabe que, assim, pelo menos 80% dos cortes que a gente faz são cortes retos, né? O corte curvo vai em uma situação ou outra. Ela realmente ajuda muito nessa situação, o tico-tico, enquanto que a serra circular não ajuda, mas são pequenas quantidades de cortes curvos que a gente faz. Então, pensando nisso, no bom acabamento que ela dá, um resultado bem mais profissional, a serra circular manual leva bastante vantagem nesse momento. Mas eu diria que ela é uma máquina que já é um pouquinho mais pra frente, ela é um pouquinho mais avançada do que aquele estágio inicial de marcenaria. Então se você nunca, se você tem poucas máquinas, se você nunca teve uma serra tico-tico ou nunca teve nenhuma outra serra, eu não sei se é o momento de você comprar uma serra circular manual. Você que vai decidir no final das contas, mas eu já trago outra característica que eu quero dizer aqui pra embasar isso que eu tô falando, que é o seguinte, a serra circular manual é uma máquina muito mais difícil de você operar. Ela é uma máquina mais pesada, ela é uma máquina mais bruta, ela faz mais barulho, ela tem um tranco muito mais forte, você tem que ter uma pegada muito mais firme. Claro que ela é muito mais perigosa também, então ela é um pouquinho mais tensa de ser operada, tá? Enquanto a serra tico-tico é uma máquina muito simples, muito fácil. É lógico que eu ia falar que dá pra qualquer criança operar, não é bem assim, né? Você, se for pra uma criança operar, se você achar que vale a pena ensinar uma criança, o seu filho e tal, é bom você ficar de supervisão, né? Mas dificilmente ela vai fazer, vai machucar alguém com tanto estrago quanto a serra circular manual. Então ela é uma máquina mais leve, mais fácil de operar, a lâmina dela fica do nível da madeira pra baixo, então você consegue ter um pouco mais de tranquilidade no seu corte. Não que a disco de serra vai ficar pra cima, mas mesmo assim, mesmo tendo essa proteção que ela tem aqui pro disco de serra, ela é, sim, uma máquina mais difícil de operar que pode causar, sim, algum dano caso você não saiba muito bem o que está fazendo. Uma outra característica dessas máquinas é a seguinte, enquanto que a serra tico-tico ela corta madeira, ela também pode cortar, é claro que você tem que botar uma lâmina própria pra isso, mas ela corta metal, ela também pode cortar outros materiais como plástico, enfim, o material que você achar que dá certo aí pra cortar, a serra tico-tico vai bem, porque ela tem uma rotação pequena, ela é uma máquina entre aspas mais lenta, com RPM mais baixo. E a serra circular manual, ela já corta exclusivamente madeira, você não vai conseguir cortar nenhum tipo de metal com ela, tá? Existem algumas pessoas que botam um disco de alumínio e conseguem cortar alumínio, força essa barra, mas eu não indico, acho que não é nem um pouco indicado, acho que é perigoso, a máquina não é feita pra isso, o RPM, a rotação por minuto de uma máquina que corta madeira é totalmente diferente de uma máquina que corta metal, e nesse caso aqui ela tem um RPM muito alto, que é mais direcionado pra madeira, enquanto o metal, as máquinas que furam e cortam metal, elas tem a rotação bem baixa, o metal tem esse tempo de usinagem muito diferente da madeira, então a serra tico-tico ela dá conta sim de cortar um metal com uma lâmina própria, agora a serra circular manual não corta, ela corta exclusivamente madeira, não é nem um pouco indicado você tentar outros materiais, como muita gente, por exemplo, pega uma serra mármore e vai cortar madeira, não é legal, não é feito pra isso, cada máquina tem sua função específica, corta o seu material, é feita pra trabalhar de uma forma diferente da outra. E a última coisa que a gente pode falar aqui é em relação ao custo, o preço dessas máquinas, naturalmente, a serra tico-tico é uma máquina mais barata, uma máquina básica dela, eu acredito, eu não pesquisei, mas eu acredito que esteja em torno de uns 200 reais você consegue comprar uma, já uma serra circular manual eu acho que por menos de 400 você não compra nenhuma máquina desse tipo, tá bom? É uma máquina serra circular manual uma máquina mais robusta, é uma máquina mais pesada, ela aparentemente é mais cara mesmo e é mais cara, é natural ela ser mais cara. Então, vamos tentar dar uma pescada em tudo que a gente falou. Bom, a serra tico-tico ela é uma máquina que faz corte reto, entre aspas, com acabamento razoável e também faz corte curvo, é uma máquina mais fácil de operar, ela é uma máquina mais barata que você trabalha a mão livre, tá bom? Então, eu indico muito pra quem está começando a explorar marcenaria, começando nessa caminhada, está entendendo o que gosta, se gosta, ainda não sabe operar muitas máquinas e ainda não tem muita intimidade com as máquinas, está começando a investir no seu hobby ou no seu pequeno negócio. Então, pra essas pessoas eu indico a serra tico-tico. E a serra circular manual já é uma máquina por um momento um pouquinho à frente, nem tanto, um pouquinho à frente. Assim que você já tiver um pouquinho mais de intimidade, souber o que está fazendo, o que você quiser dar aquele profissionalismo, mesmo que você seja um robista, você quiser dar um profissionalismo pros seus projetos, você já quiser um pouco mais de praticidade e, de novo, você já opera uma máquina ou outra, você sabe mais ou menos aonde você está pisando, aí sim, eu acho que é o momento de você investir numa serra circular manual, porque ela vai te trazer essas características, ela vai te dar mais profissionalismo, um corte bem mais interessante e tudo mais. Beleza? Bom, eu espero que tenha ficado legal esse vídeo, que tenha sido proveitoso pra você, mas eu quero saber a sua opinião, põe embaixo o que você achou, se você acha que está completo, o que mais que falta eu falar a respeito desse assunto, beleza? De novo, galera, não se esquece, se inscreve aí no canal, dá uma força danada pra gente, aproveita e dá aquele like no vídeo que eu sei que você gostou, beleza? Bom, eu acho que é isso, eu vou ficando por aqui, não se esquece de tocar no sininho pra receber todos os vídeos que eu posto e deixar aquele like no vídeo, não vai custar nada, aproveita e se inscreve no canal, beleza? Até a próxima, um abraço,